Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KK Falaigudu, sejam bem vindos a mais um vídeo de Summoner's War, a minha, a sua, a nossa cesta do invocador. Bom galera, deixa eu arrumar meu topete aqui, que godo, sem topete parece mais as aventuras do Tintin, né? Bom, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo aí na tela já, que eu estou com 23 pergaminhos, né, MS aí, né, o PMS, pergaminho místico, e cara, essa semana aí do evento, mano, está sensacional, inclusive ganhei um pergaminho de luz e escuridão. E também tenho muitos pergaminhos desconhecidos. A situação atual do meu Veromos, como esse vídeo aqui, possivelmente, tá, possivelmente vai ser um vídeo não tão longo, né, vou só mostrar aqui pra vocês qual que está a situação do Veromos e já vamos para as invocações, tá. Porque a princípio, né, deveria fazer parte aí, a essa invocação aqui também, né, agora você tem que clicar no personagem, eu não sabia disso, tá, eu não sabia que tinha que clicar aqui no personagem pra saber qual deles usar, né. É, o Gruda ainda, ele falta a level, então eu não vou conseguir fazer esse personagem aqui. É, essa outra aqui também eu acho que vai dar pra fazer, ó. Por que que eu estou fazendo isso agora, tá, é, que o que que acontece, galera, ah, felizmente, pra nossa alegria, eu preciso sumonar esses monstros para desocupar alguns espaços, tá. Então eu realmente preciso fazer aqui, é, uma fusão, né, dado o início aí ao Veromos, ou eu acho que eu vou fazer em vários vídeos, né, simplesmente porque daí fica assim, eu vou ter que deixar esse personagem aqui 5 estrelas, tá, é, e eu vou ter que despertar, né. Então eu acho que primeiro eu vou fazer assim, invocando o Veromos em duas partes, a primeira parte vai ser essa, fazendo aí, é, os sub-monstros, né, acho que vai ser bem legal. E daí depois a segunda parte vai demorar pra caramba pra mim fazer o Veromos aí, porque, cara, pra upar esses bichos aqui, mano, pra 5 estrelas não é fácil, velho, não é fácil, é difícil pra cacete, sério, é muito difícil. Inclusive ainda, é o Kuma aqui, que ele não tá 5 estrelas, né, ele tem que ficar 5 estrelas e tá 4 estrelas, então eu vou fazer o vídeo separado às vezes, ó, tá 4 estrelas aqui, ó, tá no level máximo, preciso simplesmente tacar algo nele aqui. Que tá difícil pra caramba, né, ter monstros aí, é, 4 estrelas liberado aí, tá, vocês podem tá analisando aqui, até deixei o elfo aqui, né, de praxe ali. Eu tenho esse outro monstro, tem esses outros monstrinhos aqui, essas foods aqui, ó, né, pra ver se dá uma melhoradinha aí, mas infelizmente, né, é o que tem pra hoje, tá. Então tem pouco monstro aqui, certo, é, os outros aqui, ó, todos monstros, 3 estrelas, eu tô formando muito, cara, nesse, tô formando muito, tô formando muito nesse evento, certo. Então vamos lá pras evocações místicas aí, assim, eu já consigo food pra fazer mais food, tá. É, só que antes, deixa eu só tentar upar ali um pouquinho, né, peço uma desculpa aí com vocês, vamos começar aqui evocando os pergaminhos normais aqui. Porque eu consigo só acumular mais 20, opa, brilhou ali um 3 estrelas, sensacional aí, ó, carro Lê, já despertado aí, bicho que não deve servir pra porra nenhuma. Não, né, enche o medidor de ataque de todos, aliás, em 30%, e aumenta a velocidade de ataque deles por duas rodadas. Não sabia que fazia isso, interessante, parece um, um, um tipo de Inugami lá, parece Beladion lá. Não sabia que esse bicho que aumentava em 30%, ou, o ataque de todo mundo, ainda dava, né, aumenta a velocidade de ataque por duas rodadas. Muito interessante, já é um 3 estrelas que eu vou usar de food mesmo. Aí aqui, acho que não dá pra fazer mais nada, mas ó, já perdi, né, um raio aí. Cara, tá vindo muito raio nesse evento, é, mas eu acho que simplesmente eles arrumaram, tá, é, o pessoal andou mexendo aí, é, quase certeza, assim, que o pessoal acabou, é, arrumando aí a taxa de drop dos monstros, tá, não é, querer falar. É, mas eu acho que ninguém usa, cara, essa garuda ali, né, pra encher nada, então ela vai ser rejeitada. É, só deixa eu terminar de upar aqui, porque tem mais um monstro aqui que tava quase, tava quase full, né, aqui, assim, ó, é o próprio garuda, certo. Vamos aí nessa, né, é, a música não ficou muito alta do último vídeo, tá, eu achei bem legal, né, acho que dá pra mim dar uma aumentadinha aqui pra 35%. É, a música sem direitos autorais, né, antes que o YouTube venha me encher o saco. Não tem nenhum direito de me encher O YouTube tá uma porra, velho Sério, tá uma porra Aí eu posso sumonar 20, né Mas eu acho que os dois pergaminhos ali Eu também tenho bastante cristal ali, como vocês viram Então, pra semana que vem ainda Vai ter mais 10 Pergaminhos místicos aí Pra galera que gosta e que segue o canal Já se inscreve, cara, já compartilha E já faz a doação pelo arroba gudu oficial Lá no PicPay, tá É um aplicativo aí pra vocês fazerem doação aí Cada inscrito aí doar Um real por mês aí, cara A gente consegue fazer a caridade aí E ajudar o pessoal Olha o cara ali, vamos ver o que deu Evoluiu, evoluiu Nenhum no momento aqui tirou nenhum bicho místico Fodão, 5 estrelas E o que eu quero que venha aqui, cara Bom, pode vir aqui um Luxem Né, vamos começar aqui Quero que venha aqui Dragão, né E também aí, acho que vem aqui uma Food, né Porque sempre precisa É o primeiro aí, não deu em nada Ah, deu o Arbor de água Eu gostaria de testar ele pra ver se ele é bom Mas já tem, já tá full lá Vai virar Food de algum outro negócio Mas meu Arbor lá que é o ramo Meu Deus, o raio, cara Eu não vou mais me empolgar Dragão! Não! Ah, uh Ah, tá, ok É o Horus de água Cara Podia ser o... Tem o Horus, cara Que ele é chato demais, cara Demais, demais, demais Aumento o poder de ataque Teste crítico De todos os aliados Por duas rodadas E torna-se... E torna o alvo Designado invencível Por uma rodada Eu não sei se é o Horus Mas tem um monstro lá Que é chato pra caramba Que coloca um escudo nele mesmo, cara Mas eu acho que é um Um Anubis ou de fogo Anubis de fogo Ou Horus de fogo Uma coisa assim Cara, quatro estrelas Vamos embora, né, mano Já primeiro o raio aí Eu não vou mais me ficar Me empolgado aí Agora vem um ninja maluco O Taiwista de fogo De novo, cara Esse monstro, cara Ataca o inimigo três vezes Com o seu inferno Causando dano substancial A cada ataque O seu 30% De aumentar o cooldown Das habilidades do alvo Ó, esse daqui é interessante, hein Maneiro, maneiro Ataca todos os inimigos duas vezes Em uma tempestade de areia Diminui o medidor de ataque em 30 Com uma chance de 30% Interessante, né, cara Dá pra colocar aí Precisão nele ali Executa um ataque imprevisível E diminui o poder de ataque do alvo Em uma rodada Esse ataque aumentará Tem uma chance do alvo Assertar um ao público Cara, interessante o Taiwista aí Mas provavelmente, cara Taiwista eu andei procurando No, no No YouTube, tá É Cara, não vi o pessoal Né Tipo Pegando esse monstro aqui Fazendo alguma coisa Entendeu Até mesmo não vi Não vi Né É Tem mais aquele que é o Wash, né Que é o de vento Mas o Taiwista de fogo Cara, não Não Eu acho que eu já queimei Um ou dois aí Mas enfim, cara Vamos Vamos pro próximo aí Né Vamos chegar aos 12 aí Não brilhou Mais food Ah, serpente de fogo Eu acho que era essa bicheira Que eu tava precisando também Uma ou duas Pra fazer algum monstro lá Deixa eu só confirmar Aqui na fusão É Cadê? Acho que é aqui A de água Eu tenho que Ah, eu tenho que conseguir um golem de vento Cara Aqui, ó Pra fazer o O Bareta, cara Eu preciso de mais uma dela Essa danada Serpente de fogo ali Já vou guardar ela aqui Sensacional Eu não tenho ela aqui Só pra vocês verem, ó Não tenho Infelizmente Mas serpente de fogo Essa danada Vem pra cá Essa mystic aqui, galera É Eu acho que ela vai virar food, cara Quase de certeza Não curti muito ela Mas vou ter que ver os reviews lá Né Youtube tá cheio de review, cara É vida Bora lá, então Mais um pergaminho Tem cristal pra invocar Aqui a invocação exclusiva Tem mais um ali, ó Peguei, ó O Dias Não consegui, cara Passar do piso 3 lá mesmo Usando manual Vou tentar amanhã de novo Né Vamos evocar mais um mystic aqui Ah, não veio raio Ficando viciado em raio Opa O golem que eu tava precisando GG easy Muito fácil aí Tô precisando do golem mesmo Eu posso ir lá e dar uma Uma evocada aqui agora Alternar Vamos Vamos fazer essa brincadeira de alternar Eu não sei o que que tem nas pedras Deixa eu ver aqui, ó Tem um bicho mon Cara, diz que esse bicho aqui é bom, cara Aumenta o seu procedimento de ataque Se acerta a crítica Recupera 40% do HP através da meditação Essa habilidade curará o aliado com a proporção Essa habilidade curará o aliado com a proporção de HP mais baixa Se esse HP for mais de 50% Tá, mas ele cura eu mesmo? Ou ele cura todo mundo? Ataca todo mundo com o feitiço que evoca o poderoso O poder do fogo Esse ataque possui Para perturbar a recuperação O dano dessa habilidade é proporcional ao seu HP máximo É um bicho de HP Vai HP sensacional Aumenta a taxa crítica de monstro Isso é meio bosta Porque deveria aumentar a HP, né? Mas foda-se Deixa eu ver o que mais tem aqui Barbaria King De vento É... Aqui eu acho que eu não preciso de nenhum, cara Ah, tem a Epicon Priestess, né? De vento A de água diz que é chato pra caramba Aí eu tenho a Kung Fu Girl Putz Kung Fu Girl, cara, parece que Ataque ou show diminui a barra de ataque do alvo De 50% Com o entendimento diminui o velocidade Ataque do alvo Se a barra de ataque do alvo for esgotada Será atordoada por uma rodada Oh, maneiro, né? Quer dar umas bicudas no pessoal aí, mas... Aí tem o oráculo Recuperar a HP de todos aliados aí Orra, bicho Ah, mas você dorme Whatever Eu já tô ca... O culto que eu tô upando ela Ataque todos os inimigos Deixar aí uma vez Menegro um deles Infelizando um contínuo similar O número de defesa Menegro um porra, bicho Ataca três vezes E recupera aquele número de dois E ataca cada vez que você acerta É, suporte e foca crítico lá, né? Já era E... Ataca crítico Aqui não tem nenhum maneiro assim, cara Talvez o Samurai de Fogo, cara Samurai de Fogo A Epicon Priestess ali Ó, tem a Polar Queen aqui, ó Rainha Polar Remove os efeitos maléficos e benefícios De todos os aliados Remove todos os efeitos maléficos E benéficos De todos os aliados e inimigos Aumentando o medidor de ataque De todos os aliados 30% Cara, tá meio bugado Essa mensagem aqui, ó Remove todos os efeitos maléficos E benéficos De todos os aliados e inimigos Ou seja Maléfico e benéfico Remove os aliados do mundo E aumenta o medidor Devia ter uma virgulha, né? Cara, remove os efeitos maléficos Dos aliados E benéficos dos inimigos Mas enfim Esse efeito não pode ser resistido Então dá, né? Ataca todos os inimigos Como poderosa tempestade O dano aumenta proporcionalmente A velocidade de ataque do inimigo O quê? O dano aumenta proporcionalmente A velocidade de ataque do inimigo Ou seja Quanto mais velocidade do inimigo Mais dano ele vai tomar É bom pra bater naquele Griffon de vento Lá, o Bernard Ataque inimigo previsto dano E enfraquece sua defesa Por duas rodadas Com uma chance de 30% Aumenta a defesa na arena É boa pra defesa, né? Cara, não tem nada bom aqui, cara Que eu queira Ah, tem a raposa aqui De nove causas, ó Ataque o inimigo cinco vezes Com uma bola de luz Caralho Três rodadas Essa porra aqui, mano Oxi Cinco vezes Com uma bola de luz E recupera Cacete, mano E recupera 50% do inimigo Isso de ataque Mano, pode um bicho desse? A líder da aumenta O ataque do monstro de fogo Puta que pariu Nossa Eu tenho um monte de monstro de fogo Caralho, velho Porra Cada ataque possui 50% do chan Deixar um efeito de marca Por duas rodadas De habilidade Irá gerar 20% de aumento de dano Em inimigos Puta que pariu, cara Coloca o inimigo Para dormir Por duas rodadas Claro Reutilize em quatro Você ganhará Uma rodada adicional Sua alfa Puta que pariu Ainda Broca Ainda ataca de novo Ataca o inimigo Três vezes Com luz vibrante Porra, mano Esse bicho aqui No meu time de fogo Aí eu vou fazer Um caralho alado Né, mano Gira Nossa Raio, mano Quatro estrelas, velho Ah, hoje tá muito bom, meu Ai, ninja, cara Aff, velho Que porra é ninja, cara Ventos cortantes Inflige ganho de dano Cortando o inimigo Com a energia da espada E reduz a barra de ataque O dano dessa habilidade Aumenta De acordo com a sua velocidade De ataque Cara, eu não gosto De nenhum ninja, cara Desculpa quem gosta de ninja Eu vou ver se eles são bons Mas, cara Ah, cara Joga a estrela Pô, cara Eu tinha que ser O melhor bufadinho Sabe, tipo Fica invisível, hein Puts, cara Ninja, sério Oh, é que bosta Eu queria alterna Nossa, raio de novo No místico Agora vai vir um bicho Fodão, hein Quatro estrelas Não sei o que que é Ah, kobold, mano De fogo ainda O bomber maluco, cara Cara Eu não sei se é Esse maldito aqui, cara Mas, teve um monstro De bomba, cara Que eu tomei Eu me fudi, cara O dano aumenta em clico Para cada efeito maléfico É normal, né Ó Ataque todos os inimigos Três vezes Com uma bomba barulhenta Cada ataque possui Ele vai dando contido E bloqueia as defesas Caralho Eu não sei se esse daqui É aquele que coloca Eu não conheço monstros Então Não sei se ele é aquele que coloca As bombinhas em cima do pessoal Vou ter que parir Eu vou ter que ver Se esse bicho é bom No YouTube, cara Deve ser, né Multitracks Ataca todos os inimigos Três vezes Com uma bomba barulhenta Mais um bicho Da daniária Cada ataque Dá dano contínuo E bloqueia efeitos benéficos Por duas rodadas Caralho, mano Ele bloqueia Ou, tipo Dá um clean Dá um cleaner Sensacional, cara Sensacional Deixa eu ver como é O nome desse traste aqui Senão já vai virar food Também, cara Porra Hoje tá bom Mas tá estranho Porque eu não conheço Os bichos, cara Não me julguem Não me julguem Como é que é seu nome Ah, o Zibrota, cara Pô Zibrota maneiro, cara Esse daqui é melhor Taurus Uma laca também Explode em todos os inimigos E aumenta o medidor de ataque Só que isso só pode ser reutilizado Em cinco rodadas Provavelmente vai cair pra quatro Cara, que bosta, cara Ele é o terceiro melhor bomber, né Porque Com certeza, cara Uma laca é o melhor Detona a bomba de gelo Condensando que todos os inimigos diminuindo Poder de ataque e defesa Poder de rodadas Instalar a bomba Só vai poder usar Depois de cinco rodadas E se foda, né Provavelmente o maior dano Deve ser do Dove Instalar a bomba Mas O Taurus, mano Puta que pariu Todas iguais Detona uma bomba elétrica Pra atacar os inimigos E aumenta o Poldal Debilidade deles Por uma rodada Que cosisse isso, né Cara Ó, esse é o melhor Em Taurus Porra, mano Por que que vem o Zibrota, cara Dropa uma bomba famigênita Pra atacar os inimigos Quatro vezes E dando contínuo Puta que pariu, cara Atacar eletariamente os inimigos Quatro vezes Ou seja Os inimigos São quatro ataques aleatórios Quatro vezes o ataque Em cada inimigo Ou são quatro Bom, aqui pelo que eu entendi Os inimigos, ó Ataca aleatoriamente os inimigos Quatro vezes Ou seja Ele dá quatro ataques Igual àquela da Lápis lá Tá ligado? Deixa eu ver se eu acho A Dama de Lápis aqui, cara Que a Lápis Ela ataca quatro vezes Aleatoriamente, né É que eu não conheço, cara Eu sou novato Tem dois meses que eu jogo Aí só tem um Nets 5 Ó, atira quatro balas Que eu procuro um inimigo Com um HP mais baixo Ah, enfim Foda-se Zibrota, cara Não sei se é bom Mas eu acho que é mais ou menos Não é querer falar mal do Zibrota Mas Eu acho que eu vou ver review Tá bom? Não me julguem Ou se me julguem também Foda-se Cara, vamos evocar mais um Não veio o raio Vamos dar skip Oh, finalmente, cara O Randy Body Hounder Cara, eu só tenho um monstro de fogo, mano Porque um monstro de fogo, cara É foda, velho A moral, cara Um monstro de fogo é massa pra caramba Mais um pra usar de foot Puta que pariu O bom, cara Que saiu o O Randy, cara É que eu não vou mais precisar Do elfo lá Que eu já tinha equipado Que era o elfo de fogo Cadê esse puto? Esse bostinho aqui, ó Eu tinha até runado ele, cara Que bosta essas runas Mas eu tinha runado, cara Só pra ser, tipo, o backup, tá ligado? Aumenta a taxa De... Tempestade de... Né? Whatever, tá ligado? Vai virar food do meu aqui Do Randy Ah, eu tenho outra food pra ele aqui, ó Que é o de vento, né? Quatro golpes no total E aumenta a barra de ataque Do aliado em 20% Após o ataque Esse daqui é legal, cara Mas... Fazer o que, né? O ataque no meio com uma faixa Para remover o efeito Benefico Sua barra de ataque aumentará Muito O range é maneiro, cara Aumenta a taxa crítica E a defesa de todos os aliados, cara Como... Cara, vocês vão ver, mano Eu vou combar ele com... Com o Frankenstein de fogo, cara E com outro personagem lá Que eu vi que tem o combo deles, né, cara? Ataque o inimigo com duas flechas E ataque o segundo Contra o indivíduo de chance Ataque o segundo Atira o inimigo com... Atira duas vezes Melhando um ponto fraco Ignora a defesa Melhor cenário, cara Mas, nossa Pra o patch daqui Vai ser uma porra, hein? Reutilizado em duas rodadas Quando tiver full Melhor cenário Ataque o inimigo com duas flechas E ataca positivamente Contra o indivíduo de chance Ataca Conseguidamente com 50% De chance Se o HP do inimigo for mais alto Tá certo isso, cara? For mais alto? Então eu não posso focar HP Eu tenho que focar só ataque Então, cara Isso é um caçador, né, mano? Olha lá Aumenta a velocidade de ataque Aumenta muito os status básicos Sensacional E aqui Reutilizado em quatro rodadas É honesto, né? Velocidade de ataque Dos monstros Em GVG Bom, galera Sem demais enrolações, então Vou terminar de invocar aqui Né? Senão o vídeo vai ficar muito tarde aí Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Putz, esse jacaré aqui, mano Ah, de novo esse bicho feio Fedorento Só mais dois aí Não veio o raio Nossa Veio o Taiwista ali, mano Gupiong aí Despertado É, tá despertado Eu vou ver, cara Se eu dou alguma Ah, cara Ataque no inimigo três vezes Com inferno Gera dano Substancial Cada ataque possui 3% de elementar Codal Cara, não me convence, cara O Taiwista de fogo Eu vou deixando ele aí Mas não me convence Perda de evocação Vamos evocar mais duas aqui O range tá lá Surpresa Vixe, veio de novo o Lizard, mano Ah, mas que caralho, mano Essa porra desse bicho tá aqui, velho Ah, fala sério, mano Ele tá ali embaixo Que desgraçado E agora o último evocação aqui da pedra Não brilhou também Vamos já esquipar Frankenstein aqui Azul vai virar food pro meu Então acho que era isso, galera Vamos chegando aqui A última evocação do pergaminho místico Ah, é, faltou o pergaminho Preto e branco lá, né Ah, mas o golem Não sei se eu vou precisar de dois golem Mas enfim Vai pro baú E agora aqui Pergaminho de luz e escuridão Pra finalizar o vídeo Você gostou Da cesta do invocador? Veio monstros Que eu estou precisando ali São dois ou três monstros O resto era food mesmo Que eu já estava precisando Não tem problema, né Esse lizard noob aí É o que eu preciso E pra semana que vem Tem mais aqui, ó Que vai ficar guardadinho Vamos evocar aqui Vamos ver o que vem aqui Luz e escuridão Não brilhou E não sei se Ixi, Maria Oh, mano Oh, rapaz Mano, eu estou atrás desse bicho Velho Há dois meses Dia 18 De De abril Cara, fez dois meses Que eu estou jogando Vocês podem ver no meu canal O primeiro vídeo De Summoner's War Finalmente Cara, essa porra Eita, mano O cara está uma porra mesmo Valeu a pena Summonar Esperado aí Eu pensei Ah, não adianta Deixar pra semana que vem Cara Belar de um cara No MS Quem diria, cara Dois meses pra pegar essa porra A DG dele está muito difícil É, veio um raio elemental Se não me engano Acho que eu preciso dele Pra fazer um monstrinho lá E o último MS aqui Sem direito a raios Chororô Mais um Barão Mamute Que eu vou ter que upar esse tal Que aí também Do Capiroto aí Saber que não vai servir pra nada Eu vou pavar o Taute, cara Deixe nos comentários aí Se vale a pena pavar o Taute Eu acho que não Eu tenho a Occult Gear É, talvez eu vou usar Meu Taute, cara Pra, pra Food De outros monstros, tá Eu não vou dizer assim Com certeza absoluta, né Etc Mas, cara Sensacional, cara O Beladion É, pra você que não conseguiu tirar, cara Esse Lazarento Desse monstro aqui, cara Sério Esse bicho aqui, cara É um maldito, cara Esse bicho, cara É um maldito, cara Maldito, cara Olha lá Recuperação Mais 10 10, ó Recupera Isso aqui que não diz, ó Enche o medidor de ataque de todos Aliás, é em 30% E recupera o HP deles Em 30% Aí aqui vai ser 4 rodados Vai recuperar 50% de vida Ataque o inimigo Enromar todos os efeitos de fortalecimentos Que é básico mesmo Ele só serve pra encher o medidor, né E aqui É o... O mesmo que o Haok, né, cara Então não tem muito o que fazer Aqui são 4 rodados Vai cair pra 3 Já tá pronto Pode despertar, ó Ataque com gás gigantes Para enfraquecer a defesa Do inimigo por 2 Não vou dar Mas é a mesma, cara Com gás afiado com lâmides E gera 50% de chance Aqui daí é 100% Entendeu? Sempre vai enfraquecer Tá ligado? Era esse bicho Piranhento aqui Que eu tava esperando Aí a transformação Pra vocês aí Finalmente Belado do demônio Bicho chato, cara De defesa Chato pra cacete E aqui não escala com nada, cara É bizarro, né É bizarro, cara Vamos ver com o que eu vou Vou focar ali Porque ele é de defesa Só que ele é um monstro Usado muito de suporte Vamos ver qual que são as runas dele Sete de runas dele, ó Ele é baseado em defesa As habilidades Ele não escalam com nada É... Né Provavelmente, cara Eu vou fazer ele Vou verificar se ele é velocidade Na minha ideia aqui Eu colocaria um pouco De velocidade na 2 Tá Colocaria ele com vida Fazer ele de HP Né Subs de HP porcentagem Provavelmente Ataque ao inimigo Remove todos os efeitos É um inimigo só, cara Então ele só serve pra fazer isso daqui Ele serve pra encher o medidor de ataque E recuperar a vida, cara Então Provavelmente eu vou fazer ele de HP Mas eu vou ver As runas tem aí no YouTube Né Aqui tá as fudes As fudes premiadas Esse bichinho aqui, cara Se eu não me engano Eu preciso dele pra fazer fusão Então aguardem aí A próxima semana do evocador Toda semana Uma evocação decente E daí eu fazendo a primeira etapa Aqui do Veromos Tá bom Aqui ó Eu vou usar esse bichinho aqui Pra fazer aqui a Valkyrie Bom, depois do Veromos Galera Eu vou focar fazer aqui É Dois baretas, né Quer dizer Na verdade vai sair só um pronto Tá É Tentarei fazer o panda do mal Tá ligado Tentar fazer o panda demoníaco aqui Eu tenho um Um Horus de água, né Que é o 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 Tem que deixar ele em 5 estrelas Que é o demônio Eu tenho esse bicho aqui também Ou seja Já vou É Dropar todas essas O panda eu só vou querer um mesmo, né Que é o panda warrior Aí Cara, ele é bem bom É Tão bom Quanto o panda de vento Tá Porque eles tem as mesmas skills Mas eu vou ter que ver É Baseado no que Que o panda de vento é Então assim Aqui eu já economizei Porque eu já tenho esses monstros aqui Vai virar food Provavelmente Esse daqui então Shylock Tá Provavelmente aí Né Eu tenho dois A não ser que eu queira fazer algum ataque Pra diminuir a barra De 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 ataque do inimigo ali Porque aqui ele ataca É Todos os inimigos, né E eu podia fazer uma defesa com esses monstros Porque O que que acontece Eu tenho alguns monstros Que eu podia colocar na minha arena Pra encher o saco mesmo Além de monstros que dão Escudo pra quem tá morrendo Que é chato pra caralho Mas monstros que diminuem A barra de ataque Do inimigo, tá É Dentro desses monstros ali É Que eu achei bem interessante aqui É um mamute de vento Mamute de fogo, cara As habilidades deles aqui Essas daqui, ó Ele pisa em todo mundo Né Diminui a barra de ataque Em 30% É O mamute de Também faz a mesma coisa Tá ligado Eu achei Eu achei isso muito engraçado E o de vento O de água Aqui também O elfo de água Aqui, ó Ele diminui a barra Né Só que assim Eu teria que combar Pra zerar a barra Do inimigo, cara Fazer um stun em área Sabe Agora que eu tenho O oros aqui De água, né Vai virar lá O que é o Bzebe Leg Né Já tá 4 estrelas ali É Já tem um anubis de água Também aqui Só que Pelo que eu vi Cara, o anubis de água Meio nheca Sabe É Só que O que que acontece, cara É Quando você derrota o inimigo Durante a sua rodada A alma do inimigo Deverá Será destruída E prevenirá o inimigo De ser ressuscitado E irá lhe Considerar a proteção Na alma por duas rodadas Enfim Tem um Tem um anubis, cara Acho que é o de fogo mesmo Que ele Dá um escudo lá Do demônio Um chato pra grama Vou ver melhor Pra que que serve Esse tailwist aqui Se ele for bom Bom Senão vai virar food, cara Já tem outro dele aqui, ó Não tem problema Né Monstros aí É Eu poderia evocar Mais um místico aqui, cara Ou mais dois Né Porque eu tô pegando Bastante místico aí Do evento E eu tenho mais cristal Pra semana que vem Né Mas acho que eu tô bem feliz aí Porque saiu O Belladium Então Eu não vou mais Ficar evocando Ou será que eu vou Cara, tem muita food Entendeu Eu vou ter que ali Distribuir agora Os bichos Evoluir Alguns ali Né Porque se não Primeiro Acabou o espaço Aqui já Alguns monstros Eu vou ter que evoluir Pra fazer o Overomus mesmo Outros Eu vou ter que evoluir Pra fazer de food Quatro estrelas Lá Que eu tô precisando O pau Os Os Rimbons ali Né Com monstros De três estrelas Mesmo Então acho que é isso Galera Eu vou dar uma Sumonadinha aqui Ó lá Mano Um raio Dragão Nossa Se vir um dragão Fechou Ah Véi Outro Nossa Mano Velho O melhor Ficou pro final Dança Para atacar O inimigo Eleitoriamente Se torna Reusável Se você morrer Como é que é? Se torna Reusável Se seu inimigo Morrer Recupera Os aliados Em 20% Do meu HP Máximo E aumenta O poder de ataque Por dois rodados Cara Será que é Quem eu tô pensando Que é mano? Deixa eu ver aqui Mano Deixa eu ver aqui Cadê? Skydancer Eu não vou falar Porque Que nem eu falei Cara Eu sou o de Antes no jogo Então Cadê Cara Ah Pra barro Pra barro Pra barro Cara Só vem monstro De fogo Pelo menos É de ataque Cadê Skydancer Dançarina Do céu Cara Vamos devagar Vamos devagar Eu já não ia mais Summonar nada Vocês viram? Ah É mais pra cá O bicho É 4 estrelas Nossa Rua Rio Ai Cara Que engraçado Ataca Com toque Gracioso E possui O inimigo Possui A chance De 30% Do inimigo Errar Recupera Aliados E aumenta O poder De ataque Por 3 rodadas O poder De recuperação É proporcional Ao poder De ataque Recuperação No caso Regenera a vida Então quanto mais Ataque Ela escala Em ataque É bizarro Dança Para atacar O inimigo Aleatoriamente Se torna Reusável Mesmo Se o inimigo Morrer Ou seja Matou o cara Já era Rua Rio Mano Quem Ah mano Aqui ó É que eu Fiquei pensando Que era A X1 Equilibra Hp Medidor De ataque Aliado Alvo Para a quantia Mais alta Que antes É por isso Que eu fiquei Meio confuso Cara Eu falei Mano Será que A X1 Mas Rua Rio Tá bom Também Cara Eu sempre Ouço Falar Falar Delas Bem Recupera Aliados Em 20% Do meu HP Máximo E Aumenta O poder De ataque Por 2 rodadas Mas tá Bom Cara Tá Rua Rio Eu acho Que não Eu vou ver Se ela Vou ver Ali os Negócios Dela Não é Tão 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 Deveras Ruim É A evocação Foi maneira Olha lá Sobrou Dá pra evocar O que Que vocês Querem Aqui Ah Evocação Exclusiva Eu não Vou Evocar Tá Vou Evocar O último Aqui Só pra Fechar Com chave De Prato Ah Outro Guarda Éfico Legal Cara Vai Virar Food Lá Também Não Tem Problema Tinha um monstro Que cada Bicho Que é Atacado Ele Ataca De Novo Mas Foi Bom Rua Rio Fechou Com chave De Ouro Essas Evocações Foram Maneiras Beladion Só tem Uma dica Para finalizar O vídeo Se você Gostou Curta Compartil Se inscreve No Canal Tá O Importante Que vocês Compartilharem E quiserem Fazer Doação Façam Pelo PicPay Beleza Não Tem Problema Nenhum Tá Um Real Por Vez Aí Já Ajuda Bastante O Canal Aí E A Questão Da Esqueci A palavra Agora Para Fazer As Doações Caridade Para Caridade Lembrei O nome Quando De Child Estou Me Coçando Para Não Comprar Essa Rona De Shield Mas Amarela Acho Que Era Isso Vou Usar Acho Que No Range Lá A Rona De Che Se Não Engano Mas Enfim Ele Tá No Combo Fechou Aí Sem Monstros Não Tem O que Fazer Tem Só O Pa Os Bichinho Aqui Agora Para Quatro O Pa 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 Passar Um Monstro De Quatro Estrela Para Cinco Que Vai Ser Esse Cara Aqui É O Kumai Tá Eu Preciso Deixar Ele Cinco Estrelas Lá E O Pa Lá Porque O Veromos Precisa Dele Cinco Estrelas E Level 35 Né Aqui Não Dá Mais Para Abrir Nada É Um Lamento Isso Deveria Ser 200 De Espaço Mas Foi Legal Cara Vamos Ver Aonde Que Eu Consegui Encaixar A A Rua Rui Né Pensei Que Era Eu Tava Pensando Que Ela Era A Xazum Mas Enfim Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe Semana Que Vem Tem Mais Acompanha O Canal Aí Galera Acompanha A Página No Facebook Lá No Meu Instagram Também Arroba Gudooficial Né Sempre Que Dá Estou Postando Aí E Tudo Tá Na Então Acho Que Era Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Com Meus Novos Monstros E O Que Eu Queria Falar Para Vocês Sobre A Invocação É Que Assim Consegui Fazer Inugami Apenas Uma Vez Tá Então O Que Acontece O Beladion Ele Tá Aqui Eu Tenho 26 Pedaços Dele Que A Única Vez Consegui Abrir Veio Para Mim Mesmo Eu DG Era Muito Difícil E Daí Me Falaram Que Eu Posso Estar Entrando Aqui Na Loja Do Grupo Se Você Tá Numa Guilda E Comprando Um Pergaminho Que É Pedaço De Evocação Só Que É Muito Caro Velho Comprar Isso Daqui É Sério Você Compra Por Pedaço No Caso Você Comprar Um Vem Cinco Tá E Você Pode Substituir Até 25 Pedaços Ou Seja Eu Precisava Do Inugami Posso Ter Outro Beladion Ali Por Exemplo Tá Mas Fazer O Que Né Eu Acho Que É Isso O Que Eu Estou Comprando Aqui É Para Fazer O Ifrit Vamos Ver Se Eu Faço Quero Tentar Summonar Dez Ifrit É Para Ver Se Eu Pego Um De Cada Um Dois Dois Etc E Pau Na Mula Galera Acho Que É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Vamos Ver O Que Dá Futuramente E Fui Galera Com Uma Risada Aí A Risada Cara É Algo Que Aviva Memória Ai Cara Sensacional Cara Evocar No 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 Mês Do Aniversário Cara É Eu Não Sei Se Você Já Joga Dois Três Anos Cara E Não Tem Aquele Monstro Favorito Etc Cara Sério Junta Pra Fazer Evocação Cara No Aniversário Porque Acho Que Eles Aumentaram O Hate Aqui Por mais Que Eu Não Consegui Nenhuma Evocação Boa Aqui Né Aqui Tem Um Macaquinho Aqui Pra Semana Que Vem Tem O Poseidon Também Imperador Do Marley Que Eu Acho Masso Pra Caramba A Hellade Também Eu Acho Foda Pra Caralho O Cara Dá Dano Pra Cacete Pô Tem Chazum Aqui Deveria Ter Guardado Pra Semana Que Vem Né Pessoal Tem A Gente Né Stone Ali De Fire Mas Deveria É Só Que O que Acontece Tem Missão Aqui Também Tem Um Desafio Que Eu Vou Tentar Fechar Pra Semana Que Vem Opa Não É Acho Que Esse Cara Aqui Não Ué Me Perdi Cara Aqui Tem Mais Raybons Ainda Tem Um Monte De Monstros Aqui Ajuda Pra Caramba Então Tem Um Desafio Aqui Galera Em Algum Lugar Nessa Porra Aqui 150 Pedra De Evocação Despertar Um Monstro Natural Quatro Estrelas Né Eu Tô Despertando Vários Então Acho Que Eu Vou Guardar Aquele Aquele Kumai Lá Mas Então Eu tô Guardando Pra Despertar Aqui Ou A Ou A Ruah Ou Eu Já Despertei Ah Não Tá Aqui A Ocult Girl Provavelmente Eu vou Despertar Ela Pra Ser Minha Suporte Tá Então Vai Ter Aí Semana Que Vem Talvez Tenha Xazum Aí Galera Vamos Ver Vamos Ver Vamos Ver Vamos Ver Recupera HPD Recuperação Proporcional Seu Poder De Ataque Recuperação 30% Só que Eu não sei Quanto Que É Recuperação Proporcional Dela O poder De Ataque Ela Escala Como Suporte Então Vou Ter Que Investir Em Ataque Porque Ela Recupera Em Ataque Provavelmente Vai Ter Lá A Quantidade Que Escala Dela É A Skill Mas Agora Agora Eu fui De Verdade Belade Mano Nossa Lançar Porra Dois Meses Pra Pegar Ele Pra Vim Num 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 De Luz Escuridão Quem Diria Que Bichinho Lazarento Quem Diria Na Moral Lá Tem Lobinho Lá 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 Lá